Vamos acompanhar a festa do torcedor rubro-negro Jogadores, já vou ouvir aqui Carpino e Fábio Mota ali Carpino deixa o tempo de jogo E aí, vamos fechar o pessoal aqui A gente vem deixando aqui Mais formação de IDS Brasil Inter, mais de excelência Já, já os jogadores aqui falando com a imprensa Olha o Mundico ali, Raimundo Viana Raimundo, 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 Raimundo Fala com a gente aqui A emoção desse barradão pulsando hoje aí Isso é vitória Isso é vitória E continuamos acreditando E vamos chegar Meu amigo, que emoção aqui no barradão, viu? A direção do Vitória Esse momento ali esperando os jogadores Fábio Mota, o Mário Silva, o Thiago Noronha Fábio Mota ali emocionado e atui ali, ó Atui, enlouquece É o sai da frente Olha a torcida que não arreda o pé do barradão, meu amigo O nome disso é Esporte Clube Vitória Direção do Fluminense ali, reclamando com a arbitragem nesse momento, viu? Dois pênaltis pra valer um Quero ver se vai tomar punição depois, hein? Quero ver se vai tomar punição Tem que tomar punição depois, hein? Xingou o árbitro ali de tudo quanto é nome, meu amigo E vai vir os heróis rubro-negros Vai vir ali os heróis rubro-negros, já já, hein? Estão ali Naquele famoso grito de guerra O estádio inteiro, meus amigos Que coisa surreal, o estádio inteiro Meu Deus do céu O que é isso? O que é isso? Não sei se é o presidente do Fluminense Alguém da comissão ou da diretoria Mas ele está transtornado, né? Vai vir ali os jogadores, viu? De início ali Vem o Ricardo Rio Vem o Ricardo Rio ali Falando com o Sábio Falando com todo mundo É Vem aqui, vamos ver aqui, ó Ricardo Rio, viu? Viu, né? Viu, né? Viu, vai lá Joga o jogador chegando aqui Mas daqui a pouco eu chego Vamos ver o que vai falar com a gente aqui, hein? Jogadores por enquanto nenhum Rapaz, eu estava aqui falando com o Dr. Raimundo Viana Sobre nunca desistir Assim como foi contra o Bragantino Na semana passada Hoje também nos minutos finais Pra mostrar que isso aqui é esporte Clube Vitória É um trabalho muito dedicado Durante o dia E jamais pode desistir De uma partida tão importante como essa Tinha um adversário difícil, complicado Mas eu acreditei no jogador Eu sabia que eu ia virar aquela bola Pra ajudar a gente a tirar aquela vitória Estou muito feliz em continuar trabalhando E o Clube Vitória sai dessa Valeu, Paz Ao tom do gol da virada Vamos lá, cara Estou muito feliz pelo momento Apesar que não é o ano mais feliz meu Principalmente pessoal Mas eu tive resiliência Deus, acho que é o primeiro lugar que me ajudou Graças a Deus ele Vou retirar minha filha do hospital Todo mundo sabe Pra mim foi o momento mais difícil do ano É, desculpa a emoção Mas pra mim está sendo muito emocionante O momento que eu estou vivendo Emocionado, Alerjão É Fora de campo não foi um dos melhores Como eu falei Mas dentro de campo está sendo um dos melhores Então acho que Ninguém explica Deus Estou muito feliz, muito gratificante esse ano E agradecer a A diretoria, o presidente O professor Por acreditar em mim Me dá sequência E acho que é continuar Com o pezinho no chão Que não tem nada feito ainda A gente sabe do nosso objetivo A gente sabe o que a gente quer no final do ano É descansar pra trabalhar Porque no final de semana que vem Já tem uma outra final Olha, Rador, você se sente em casa no Esporte Clube Vitória? Olha, cara É difícil o cara falar que se sente em casa Em tão pouco tempo Mas Estou me sentindo muito em casa Minha família está muito feliz aqui Eu muito feliz O ambiente aqui no Vitória é muito bom O vestiário me abraça muito O presidente me abraça muito A comissão me ajuda muito Acho que Foi a comissão que eu mais aprendi Foi a do Thiago Com todos os auxiliares deles Venho aprendendo Foi a que eu mais aprendi E continuo aprendendo Acho que Como eu falei Não tem nada ainda terminado A gente sabe o que a gente quer pro final do ano Vamos dar o nosso melhor Vamos entregar até o final Alexandre é emocionado No Barradão Fazer um gol Somou três gols No Fluminense Raio do Morro Feito Raio do Sociedade Mítica É isso aí É, Rau, bro É, muito feliz Acho que Mais uma noite Mais uma tarde A gente tem que ressaltar a torcida É É fundamental A gente sabe Que sem essa torcida A gente estaria já Entregues Mas não A torcida Coloca a gente pra frente A gente É time de guerreiro A gente não desiste Vamos até o final E hoje mais uma vez No último lance A gente vai lá Consegue pressionar Só com o Mateuzinho Só pro pênalti Com a pressão do Carlos Que entrou Mais uma vez Muito bem Tem que ressaltar isso E eu fui feliz em marcar o gol de pênalti Alejandro, Alejandro, Alejandro No começo do campeonato brasileiro Disseram que você não faria seis gols No começo do campeonato O que você tem a dizer? Eu acho que Cada um tem sua opinião Eu respeito Faz parte É, eu não vinha de um momento muito bom também É, é normal as pessoas falarem Julgarem Mas é, eu tive resiliência Entreguei a Deus É, por mais que Fora de campo Estava sendo o momento Mais difícil da minha vida Dentro de campo Eu tava me entregando Acho que meus companheiros da comissão Enxergou isso Viu que eu tava Me entregando ao máximo pela equipe Por mais que eu não fazia gol Não dava assistência Mas Eu corria muito É E no decorrer do campeonato Foi saindo naturalmente Os gols Eu sei Da minha capacidade Eu sei Do meu potencial Então é Pra mim Tá sendo um ano maravilhoso 24 horas A partir do início da semana Agora é a gente focar no próximo jogo Na quarta-feira que vem É um jogo difícil Fora de casa Como a gente tinha falado Você dentro de casa E pontuar o máximo Pra gente conquistar o nosso objetivo Ele volta aí Vai no Nézio Obrigada Pois é amigos Só alegria Viu Só alegria aqui no Barradão Os jogadores Foram fazer Aquela oração ali Pra agradecer Esse momento Cadê o torcedor do Fluminense Cadê ele Cadê o que falou Que o Vitória teria medo Vamos ouvir aqui a imprensa Deixa eu ver se eu pego Alguém aqui Pra falar comigo Ô meu Deus do céu Não merecia Não merecia Você derrota não Ô Guma Guma Merecemos o resultado Ah com certeza Sofrido né velho A gente deu mais uma goleada Hoje né Mais uma goleada No Barradão E o que vale aí São os três pontos Vale os três pontos E a gente Não vai cair não A gente não vai cair não Pode escrever aí Passo importante hoje Resultado importantíssimo BH BH Vai falar comigo Vai falar comigo E aí Essa emoção hoje aí Irmão Esse time vai matar do coração Mas isso daqui É pra quem tem culhão Torcer pro Esporte Clube Vitória Não é pra qualquer um não Irmão Tem que aguentar Quer moleza Vai torcer pra Real Madrid Pra Barcelona Pra Bahia Eu torço por Vitória E não vamos cair Que alegria Pode falar Vamos aqui Nosso Wilton Matos Wilton E essa vitória Rapaz sensacional né Com Todos aqueles ingredientes Que a torcida adora Alegria Sofrimento Preocupação Mas no final Chave de ouro ali Que cobrança de pênalti né cara Ali Você tem Fábio ali na frente Não teve nada disso Colocou a bola lá no alto No outro lado Sensacional Essa torcida merece Merece essa festa Vitória coloca o pezinho Na serela ano que vem Eu acho que tá no caminho Bem certo né Agora é até dar uma secada Lá pro Corinthians Os atletas faranaenses Perderem melhor ainda Porque a gente fica mais distante ainda Mas tá fazendo obrigação De ver de casa E essa galera Além da técnica De toda a parte tática Tá mostrando muito bril Muita raça E isso é muito importante A torcida reconhece isso Canal sempre Sempre Vitória Canal sempre Vitória Pode ir lá também com a gente Aliás Parabéns A todos que Que fazem os streams Porque também tá ajudando Se tem essa movimentação Da torcida É porque as redes sociais também Vocês estão fazendo Um trabalho excelente Eu vou ali junto né Vovôzinho ali Cabelo branco Mas a gente vai junto Um abraço amigo Um abraço Valeu É isso aí rapaziada Vamos ver se Vai ter mais alguém Pra conversar com a gente aqui né O pessoal tá no vestiário Mas nós vamos ficando por aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse momento Vamos ver aqui Barradão nesse momento Já esvaziando né Podemos dizer assim Torcedor tá triste ali Do Fluminense Cadê o torcedor Lá do YouTube Do Fluminense Toma seu sacana E o torcedor tá aí ó Deixando as arquibancadas Do Barradão Um abraço amigos Muita coisa aqui no resenha Ainda hoje pra vocês tá Vamos lá